Senhor Presidente, por reconhecimento, desde 2007 eu quero fazer ao Presidente da Federação Nacional dos Agentes Penitenciários o senhor Anunciação. Fica aqui o registro a esse homem que sempre vem batalhando. E em nome dos sindicatos todos, através do Adriano Castro e da Daiane do Estado de Rondônia. E parabenizando o senhor que botou em pauta essa matéria que desde 2004 tramita nessa casa. Parabéns ao senhor.